E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Louton do Como Tocar Violino, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você já conhece o canal, não esquece de deixar aquele joinha aqui. E se você não conhece, eu espero que você goste. Lembrando que a gente tem aqui novas aulas todas as quintas-feiras, às 9 horas da noite. E aí você pode entrar aqui e aprender mais um pouquinho, beleza? Hoje eu deixei de falar sobre um assunto que é meio polêmico, que é quando as pessoas falam sobre colocar marquinhas no violino. Pode ser marquinha, adesivo, qualquer coisa que marque ali no espelho onde você colocar os dedos. Você acha que isso é o melhor jeito de aprender ou não é? O que você acha? Me fala aí nos comentários antes de começar e realmente entender um pouco mais sobre o funcionamento de como eu trabalho com todos os meus alunos e que todos eles realmente aprendem a tocar afinadinho de verdade. E aí você vai ver aqui nesse vídeo, beleza? Então bora pro vídeo! Solta a vinheta aí! Não tem vinheta não, brincadeira. A primeira coisa que você tem que entender sobre o violino é que ele é realmente diferente dos outros instrumentos de cordas que a gente vê por aí. Violão, guitarra, o baixo elétrico e tal. O ukulele, ele é diferente de todos eles. Por quê? Porque ele não tem nenhuma marcação das notas no espelho, que é essa parte preta aqui do violino. Então por que que se o violino foi feito assim, por que que eu vou ter que ir lá? Ah não, eu acho que o violino realmente tá inacabado. Vou lá e vou colocar minhas próprias marcações. Se fosse pra ser dessa forma, ele já viria com elas, entendeu? Ele já teria aqui as marcações das notas. E não é esse o caso. O violino realmente é um instrumento não temperado. O que isso significa? Ele não tem as notas já definidas, como se fosse um teclado, né? Por exemplo, que você vai apertando as notas e ela realmente vai mudando naquela distância e é só aquela opção que tem. No violino não. No violino a gente pode tocar inclusive notas que nem existem. Porque se você não tocar onde é uma posição de uma nota e a posição da outra, existe ali um milimetrozinho de distância que pode ser uma nota que não existe. Por exemplo, entre o dó e o ré, existe o dó sustenido. Mas pode ser que você toque aqui no violino uma nota que não é nem dó, nem dó sustenido, tá? Entre os dois. É uma nota inexistente. Por isso que pra gente, pros violinistas, é extremamente importante ligar o ouvido. A gente precisa ouvir o tempo todo, desde o começo. Porque se você não ouve, você vai tocar desafinado. E ouvir um violino desafinado não é uma das melhores coisas da vida, né não? Aí você pode até me perguntar assim, Mas Arthur, como que então uma pessoa que tá começando, que não tem a menor noção de nada no violino ou na música, como que essa pessoa é capaz de reconhecer as notas só ouvindo, sem precisar ver? E aí que eu te falo que realmente existe um método pra você aprender a ouvir desde o começo. E aprender cada um dos dedos no violino como que tem que ser. E é isso, vou te mostrar aqui nesse vídeo. Muita gente ainda acredita que colocar as marquinhas no violino facilita o processo de aprendizado. Só que, na verdade, isso só te prejudica mais ainda. Por quê? Porque a visão que a gente tem do violino, quando tá tocando, é tipo assim, não é? Tipo, aqui ó, tô tocando, aqui ó, tá vendo? E aí o negócio é, se eu coloco o dedo aqui ou aqui, pra você aí parece a mesma coisa. Mas aqui, a diferença que eu fiz foi isso, ó. Isso pra isso. Só que olhando assim, não dá pra ver essa diferença tão claramente. Então, quer dizer que o visual no violino, diferente do violão, do ukulele, da guitarra, do contrabaixo acústico, do elétrico, né? Na verdade, o acústico não, acústico é aquele grandão. O grandão segue mais o padrão do violino. Mas o negócio é que, diferente desses instrumentos, você tá sempre assim, né? Você tá tocando aqui e podendo olhar nesse sentido. Você vê de lado os dedos, né? Quando você tá tocando violão, quando você tá tocando guitarra, ukulele e tal. Então, aí sim, o visual é uma boa referência, porque você tá vendo de lado. Agora, nessa perspectiva que a gente tem, assim, de... como chama isso? Não é de horizonte, né? Quando você tem essa visão assim, ó, perpendicular, sei lá, não sei qual que é o nome dessa visão. Mas quando você tem essa visão aqui, ó, não dá pra saber se o dedo tá no lugar certo ou não. Visualmente, não é uma boa. A gente não tem, realmente, uma boa referência visual quando tá tocando violino. Então, quer dizer que o visual não é a melhor forma de tocar afinado. De afinar os dedos, colocar os dedos nas posições certas. Quer dizer que se tivesse uma marquinha aqui, também não ia adiantar. Porque se tivesse uma marquinha, você olhando aqui, você pode achar que tá em cima da marquinha, mas às vezes tá dois milímetros pro lado. Ou você pode achar que tá em cima da marquinha, mas tá um pouquinho antes, sabe? Então, na verdade, assim, as marquinhas vão te dar uma referência muito mais ou menos do que você tem que colocar, de onde você tem que colocar a mão. Sendo que se você aprende a ouvir o som das notas, é impossível você errar. Quando você tá com o ouvido ligado, você não erra. E, inclusive, esse é um dos maiores problemas de quem aprende a tocar violino com marquinhas. É não ouvir. Porque você acha que, ah, não, eu tô tocando certo porque eu tô colocando o dedo em cima na marquinha. E não tá, sabe? Primeiro que as marquinhas não são 100% garantidas ali, que vai dar certo em todas as cordas. O violino tem que tá super mega bem ajustado, com cordas novas, pra que cada uma das instâncias seja exatamente igual de uma corda pra outra. Então, isso já é uma boa coisa a se pensar, né? Mas agora, ouvindo, não tem como. É impossível você se enganar se você estudar realmente da forma certa, que é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, beleza? Então, você já entendeu que não vai usar nada visual que a gente vai ligar o ouvido. E a gente vai usar, basicamente, duas músicas pra serem as nossas referências. Porque o que acontece? No violino, ou a gente toca, assim, pode ter outras opções, mas isso vai ser mais pra frente. Nesse momento, o que a gente tem que pensar? Ou a gente vai tocar um semitom ou um tom inteiro. O que é isso aí? Um semitom é a menor distância que existe de uma nota pra outra. É o que acontece, por exemplo, de dó pra dó sustenido, que ainda é uma nota antes de chegar no ré. Então, nesse caso, os dedos são juntinhos, assim, ó. Os dedos um do lado do outro. Agora, quando tem um tom inteiro, que é o que acontece de dó pra ré, por exemplo, aí os dedos não são mais juntos, assim, eles são levemente separados. Como se fosse colocar um dedo entre eles, entendeu? Porque aí você vai de semitom em semitom. Ou meio tom, também que é chamado. Então, o que acontece? No violino, assim, ó, a gente tem aqui, por exemplo, eu posso, lembra das cordas do violino, né? Sol, ré, lá, mi. Então, por exemplo, se eu quero colocar aqui, ó, na corda sol, um lá. Do sol pro lá tem um tom inteiro. Então, tem que ser afastado, realmente, aqui, ó, da pestana. Na pestana, que é essa parte aqui, é como se fosse um dedo, que tá ali, segurando as cordas, né? Um dedo, assim, ó. Então, a partir daqui, se eu colocasse aqui, ó, grudado na pestana, estaria errado. Porque aqui, eu tenho só meio tom. Então, tem que ser um pouquinho mais afastado. Mas, agora, o negócio é, quanto afastado tem que ser o primeiro dedo? E, agora, o que eu vou te mostrar, com duas musiquinhas, você vai entender, de uma vez por todas, como colocar o primeiro dedo no lugar certo. E, aí, depois, a partir do momento que você arrumou o primeiro dedo, a gente monta a referência pro segundo dedo. Depois, pro terceiro dedo. E, depois, pro quarto dedo. Quando você chegar no quarto dedo. Nem sempre todo mundo, ninguém, assim, começa já usando os quatro dedos. A gente começa, principalmente, com os três, né? E, depois, a gente aprende um pouco mais sobre o quarto. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa distância que tem que achar o primeiro dedo nas cordas. Só isso, por enquanto. A gente tá desmembrando o negócio. Você precisa entender onde colocar o primeiro dedo antes de querer colocar todos os dedos na corda. Se você não coloca o primeiro dedo no lugar certo, todos os outros vão ficar errados também. Porque você vai colocar com a referência do primeiro dedo. Se você não tem referência do primeiro dedo, todos os outros estão errados. Então, a gente precisa aprender, dedo por dedo, como é o funcionamento. É assim que eu trabalho com os meus alunos. Antes de começar a tocar as músicas e tudo mais, a gente entende onde colocar os dedos. Certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro dedo. Pra gente conseguir fazer essa distância de um tom, seja ele em qual dedo for, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, qualquer dedo. Se eu quero um som que tenha um tom de distância de uma nota pra outra, eu preciso sempre, quando eu tô estudando, pensar em uma referência auditiva. E essa referência auditiva vai ser a música Parabéns. Parabéns Sabe? Esse começo. Parabéns Isso daí é um tom inteiro. Todo mundo conhece essa música, todo mundo sabe cantar, todo mundo sabe como que tem que ouvir essa música, né? Então, se eu ouvir aqui, ó. Tô com outro microfone aqui, ó. Ligado agora? Olha só. Se você ouve aqui, então, ó. Tá vendo? Parabéns Isso significa que você tacou o primeiro dedo no lugar certo, com um tom de distância. Muito simples, não é? É muito fácil. Se você erra, olha o que acontece, ó. Se não tiver um tom de distância. Isso não é parabéns. Parabéns Ninguém canta assim, né? Então, parabéns Aí, beleza. Aí sim, tá vendo? Isso acontece em todas as cordas. Olha só. Agora na corda Ré, que é a corda do lado aqui. Tá vendo? Parabéns Se eu toco no lugar errado, vou colocar agora mais pra cima, desafinado, tá? Vai estar mais alto do que era pra C. Olha o que acontece. Isso não é parabéns. Parabéns Não é? Não é assim que canta? Tá vendo? Então, a gente precisa só desse começo. Parabéns Pra achar onde é o primeiro dedo do jeito certo. Na corda Lá. Olha só. Tá vendo? Parabéns Se eu coloco errado, fica estranho, ó. Não é isso aí, o parabéns. Entendeu? Então a gente tem como sim saber onde é o primeiro dedo, sem precisar de marquinha. Isso vale também na corda Mi. Então eu preciso só do parabéns. Só isso. Pra achar onde é o primeiro dedo. A gente só pensa no primeiro dedo. E aí você pode estudar só o primeiro dedo. Beleza? Então, entendendo onde é o primeiro dedo, aí sim a gente pode pensar no segundo dedo. Aí você fala assim pra mim, mas Arthur, como que eu vou ficar o tempo todo pensando no parabéns, sendo que eu tô tocando uma música ou uma outra coisa? Estudando, né? A gente precisa, antes de tudo, estudar. Eu já falei sobre isso. Nesse vídeo aqui, ó, que eu falo sobre os métodos e a forma de estudar e tudo mais, lá eu explico que você não pode simplesmente começar tocando as músicas. Você tem três pilares pra pensar, que é técnica, aplicação e repertório. O repertório, sim, são as músicas, mas é só o resultado final. Na verdade, você precisa se preparar antes. Então fazer esse estudo de onde colocar o primeiro dedo é parte da sua técnica. E aí depois, você vai fazer exercícios que usem só o primeiro dedo, pra você realmente aplicar isso e aprender um pouco mais. E aí sim, você vai pras músicas pra poder tocar a finale da forma certa. Isso é o jeito certo de aprender a tocar violino. E não simplesmente tentando pegar qualquer música e tocando tudo desafinado. Entendeu? Essa é a grande diferença de quem só toca o violino e de quem realmente domina o violino. Que é tocar independente, sabe? Tocar o que você quiser, a música que você quiser, do jeito que você quiser, e realmente ter um som bonito. Isso é dominar o violino. E é isso que eu tô tentando te ensinar aqui. Beleza? Então, achamos aí onde colocar o primeiro dedo lá nas cordas, né? Em todas as cordas. E aí o que eu posso fazer agora? Colocar o segundo dedo. Que vai ser... A gente tem uma forma padrão pra começar. O que é forma? É o jeito que eu coloco a mão aqui no violino, né? Tem uma forma padrão que é a primeira forma que você aprende. Que é assim, ó. Esse dedo aqui, realmente com um tom de diferença. Então vai ser aqui. O segundo dedo também com um tom de diferença. E o terceiro dedo com meio tom. Que então ele vai ser juntinho. E a gente vai fazer isso em todas as cordas. Com as mesmas distâncias. E aí... Só que não vou fazer tudo de uma vez. A gente faz separado. Membrado. Desmembrado, né? Na verdade. Desmembrado, né? É assim que a gente precisa aprender pra praticar e depois realmente ficar melhor. Então se eu já sei onde é o primeiro dedo... Mantenha ele aí na corda, paradinho. Deixa ele aí. E agora, a partir desse dedo, a gente vai pensar novamente no parabéns. Só que começando nessa nota. Parabéns. Tá vendo? E aí, o que eu acabei de encontrar aqui, ó? O segundo dedo com um tom de distância extremamente afinado. Entendeu? Não precisa de marquinhas. Você precisa ouvir. É só isso. É só isso mesmo. A música é feita pra ser ouvida. Não pra ser vista. Então a gente tem que ouvir desde o começo. Então, de novo, ó. Achei o Lá. Que é Sol, Sol, Lá. Corda solta e primeiro dedo. Mantenho o Lá. E pra chegar no Si, que é a próxima nota, tem um tom inteiro. Então... Parabéns. Achei. Tá vendo? Se eu tocar errado, fica ruim, ó. Isso não é parabéns. Nem assim. Isso aí também não é parabéns. Parabéns. Aí, agora encaixei. Entendeu? Então agora a gente achou onde é o segundo dedo. Isso vale pras outras cordas também, igual a gente falou lá do primeiro dedo. Na corda Ré. Achei o Mi, que é o primeiro dedo. Agora mantém ele e vamos achar um tom de distância. Parabéns. Aí da corda Lá. Parabéns. Agora dessa nota em diante. Então tem que achar o parabéns sempre. Pra você encontrar os dois primeiros dedos. Você acha o primeiro dedo, faz. Parabéns. Achou onde é o primeiro dedo. E pra achar o segundo, usa a partir dele. Parabéns. Pra gente achar realmente essa distância de um tom da corda solta pro primeiro dedo. E um tom do primeiro dedo pro segundo dedo. Entendeu? E assim a gente consegue fazer os dois dedos em todas as cordas. Parabéns. Parabéns. Tá vendo? Parabéns. E mais um lá. Parabéns. Então realmente é importante a gente ter essa noção precisa de onde é a distância que eu tenho que colocar o dedo pra fazer um tom inteiro. E nisso a gente consegue os dois dedos em todas as cordas. Beleza? Agora pra achar o terceiro dedo tem que mudar um pouquinho. Porque lembra que eu falei que essa forma é assim ó. Os dois primeiros dedos separados e o terceiro dedo junto com o segundo dedo. Então agora a gente não tem mais um tom. Não dá mais pra pensar como parabéns. E aí entra uma outra música que talvez você conheça. Talvez não. Mas é muito fácil pra gente realmente decorar isso aqui. Que é a música do tubarão. Sabe do tubarão? Essa música é um meio tom. Ou um semitom. Entendeu? Então agora sabendo como colocar um tom inteiro você também sabe como colocar meio tom. Então a gente vai achar os dois primeiros dedos aqui ó. Achei, beleza. Agora o próximo um tom inteiro de novo. Parabéns. Agora do Si que é o segundo dedo aqui na corda Sol. Eu fiz Sol, Lá, Si. Pra achar o Dó que é meio tom. Pensa no tubarão. Tum, 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 tum. Ó. Entendeu? É juntinho. É só grudar um dedo no outro que você vai ter esse som do tubarão. Isso vale pra qualquer um dos lugares. Por exemplo, se eu colocasse no lugar de colocar o Sol e o Lá natural. Que era isso aqui né? Que tem essa distancinha aqui ó. Se eu não deixo essa distância. Fica um meio tom. Ou um semitom. E olha o que que acontece. Vira o tubarão. Entendeu? Sempre que tiver meio tom, tubarão. Sempre que tiver um tom, parabéns. E nesse momento eu imagino que a sua cabeça pensa assim ó. Né? Porque agora sim você entendeu como afinar os dedos no violino. Sem precisar de marquinhas. E só ouvindo. Isso é o mais importante. No violino a gente tem que estar o tempo todo ouvindo. Na verdade o bom violinista não é o violino que toca tudo afinado 100%. Porque não existe. Não existe nenhuma pessoa. Nem se você pegar os maiores violinistas de todos os tempos. E ouvir gravações deles. Sempre vai ter ali uma coisinha ou outra coisa. Que sai um pouco fora do afinador. Se você ficar com o afinador o tempo todo ligado ali do lado da gravação. Você vai ver que de vez em quando sai uma nota fora. É normal. Ninguém é robô. Né? Agora o grande negócio do bom violinista. Não é o quanto você é super afinado 100%. Porque ninguém é. Mas é assim, o quanto você é rápido em arrumar alguma desafinação que você faz. Entendeu? Então, por exemplo, se você tá com o ouvido ligado. E você colocou ali o primeiro dedo no lugar errado. Aí você ouve. Parabéns. Aí você volta. Sabe? O seu dedo aqui tá solto. Ele não precisa. Você colocou na corda. Ele não tem que ficar fixo naquele lugar. Se você colocou no lugar errado. Você arruma. Parabéns. Aí você arrumou. Sabe? Pra realmente fazer funcionar a afinação. O grande violinista que toca realmente afinado. É aquele que conserta o mais rápido possível. Qualquer possível erro que aconteça. Entendeu? Essa é uma coisa pra se pensar. Pra sempre colocar na sua cabeça. Que quando você tá tocando. O ouvido é o seu maior aliado. Ele tem que tá ligado. 200%. O tempo todo. A cada dedo. A cada nota que você coloca. Você obrigatoriamente tem que saber. Qual é a nota que você tá tocando. Não pode tocar. Sem saber o que você tá tocando. Você coloca o dedo ali. Aí. Qual? A nota que sair tá bom. Ou tá tirando uma música de ouvido. E não faz ideia do que tá apertando ali nos dedos. Né? Isso não existe. Isso não é dominar o violino. Isso é tocar. Que tocar. Tocar de qualquer jeito. Sabe? Não é isso que a gente quer. A gente quer dominar o violino. Pra dominar o violino. Você tem que tá 100% consciente. Do que você tá fazendo aqui. Quais são as notas que eu tô colocando. Qual é o dedo. Qual é a distância. E o ouvido 200% ligado. Entendeu? Isso vai fazer realmente você subir de um nível assim. Absurdo. Sem precisar de marquinhas. E aprendendo o violino da forma certa. Isso. Por enquanto. Pode até parecer. Fala. Nossa. Mas Arthur. Isso é muito difícil. Eu não tenho como criar essas referências. Tem sim. Você conhece. Parabéns. Eu conheço o tubarão. Se você não conhecia o tubarão. Agora você conhece. Mas essa música é um clássico do cinema. Então eu imagino que você conheça. Se você não conhece. Pode colocar aí no YouTube. Pra você conhecer essa música. Que é uma música que é muito legal. Instrumental. Bem bacana. A gente ouve muitas músicas instrumentais em filmes. E muitas vezes a gente nem percebe sobre isso. Também fica aqui a dica. Pra você começar a prestar mais atenção. Nas trilhas sonoras dos filmes. Tem muita coisa legal. Com orquestra. Realmente bem legal mesmo. Tá bom? Então sempre que você for tocar um tom inteiro. Lembra do parabéns. Sempre que você for tocar meio tom. Tubarão. E aí a gente com essas duas referências. Consegue trabalhar as distâncias dos dedos. Em todas as cordas. Isso não é só nenhuma corda. Isso aqui é eterno. É pra todo mundo. Em todos os lugares. Sabe? Onde eu tiver no violino. Seja aqui na corda sol. Seja na corda mi. Seja aqui. 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 Em qualquer lugar. Do espelho do violino. Vai ser sempre assim. Quando eu quero fazer um tom inteiro. Pensa no parabéns. Quando eu quero fazer meio tom. Pensa no tubarão. E aí assim. Você vai conseguir finalmente tocar afinado. Mas lembra que. Você precisa estudar isso antes. Não simplesmente. Sair pegando as músicas aí. Tentando tocar afinado. Porque não é essa que funciona. O repertório é o resultado final. De uma série de estudos que a gente faz. Com técnica. Com aplicação. Com os exercícios. Pra chegar naquele repertório. Não adianta nada. Você ir pra uma música. Que cobre lá pra você. Assim. Cinco técnicas diferentes. E você não estudou nenhuma dessas cinco técnicas. Antes de chegar na música. Então não vai adiantar. A sua música nunca vai sair bonita. Porque você não estudou as técnicas antes. Você precisa estudar as técnicas. Fazer exercícios com elas. Pra depois sim. Conseguir tocar a música que você está querendo. Entendeu? Então as músicas não são o jeito de estudar. As músicas são o resultado do nosso estudo. E isso que a gente acabou de fazer agora. É um trabalho de percepção musical. Que é quando a gente entende um pouco mais sobre os sons. E de afinação no violino. Que é parte da técnica que a gente precisa. Pra tocar qualquer música. Beleza? Muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Espero que tenha te ajudado. Tenha te dado uma luz aí. Realmente no fim do túnel. Sobre a afinação no violino. Sobre como tocar afinado. De verdade. Sem ficar, sabe? Se enrolando. Sem querer. Às vezes a gente vai ver na internet. Vai ver um tutorial. Vai ver uma parada. E nada disso é explicado pra você. Por isso que aprender pro tutorial não é a melhor coisa pra você fazer nesse momento. Se você quer realmente aprender dominando o violino pra ser independente, tocar com som bonito, tocar legal, realmente qualquer música que você quiser. É assim que a gente precisa aprender. Precisa dominar o violino. E não simplesmente sair tocando. Sair tocando, qualquer pessoa é capaz de fazer isso em dois meses. Tocar de qualquer jeito. Agora, pra tocar de verdade, ser independente, com som bonito, isso é dominar o violino. É isso que você quer. E é isso que eu tô te dando aqui. Beleza? Muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que tenha sido bacana. Não esqueça de deixar aquele comentário aqui embaixo. Deixar o seu joinha. Se você ainda não tá inscrito, clica aqui pra se inscrever. E a gente tem novas aulas aqui. Sempre na quinta-feira, às 9 horas da noite. Lembrando que também, nos sábados, às 3 horas da tarde, sai uma aula nova com alguns dos meus alunos. Que é a série Dominando o Violino. E aí você vai ver várias dessas coisas que você viu aqui. Dessas metodologias aplicadas diretamente com o aluno. E você vai também poder tirar algumas sacadas aí pra você estudar. Beleza? E de segunda-feira a gente tem uma live, às 18 horas. Te vejo lá. Certo? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.